Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou fazer uma comparação resumida entre as versões disponíveis do Visual Studio 2013. O Visual Studio 2013 foi disponibilizado em outubro de 2013 e possui 5 edições que atendem diferentes necessidades. Então nós temos as versões Express Edition, que são versões gratuitas que você pode baixar e instalar e desenvolver aplicações e fazer a distribuição de suas aplicações. Elas não possuem todos os recursos e extensões das versões pagas. Depois das versões Express você tem a versão Professional Edition, que seria a versão de entrada. Então ela vai um pouco além do básico. Nessa versão você pode fazer teste de unidade e também não está limitado aos modelos de projeto. Você pode criar praticamente todos os modelos de projeto que você tem disponível nessa versão. Ela seria uma versão de custo mais acessível, sendo a versão de entrada para o desenvolvedor independente. A versão Premium Edition é uma versão que fica entre a versão Professional e a versão Ultimate, que seria a versão mais recheada de recursos. Ela permite que você trabalhe com recursos para arquitetura, arquivos gráficos de modelagem e outras ferramentas. E a versão Ultimate, que seria a versão completa, ela permite usar todas as ferramentas de trabalho, ele possui tudo o que a versão Premium e Profissional possui e além de recursos extras. Além dessas versões você também tem a versão Visual Studio Community 2013, que é uma versão gratuita. Ela seria idêntica à versão Professional e ela pode ser usada por desenvolvedores independentes, estudantes, profissionais liberais, colaboradores, mas não pode ser usada para o desenvolvimento de aplicações em ambientes corporativos. Vamos agora, então, detalhar um pouco mais cada uma dessas versões. As versões Express do Visual Studio são versões gratuitas e elas se apresentam em três sabores diferentes. Nós temos a versão para web, representada pelo Visual Studio Express 2013 e ForWeb, onde você pode desenvolver aplicações para internet. Então, você pode desenvolver aplicações AspNet, AspNet MVC, pode criar projetos do tipo Class Library. Você também tem a versão para Windows do Visual Studio Express, onde você pode desenvolver projetos Windows Phone e Windows Store no Windows 8.1. A versão para Windows Desktop é uma versão representada pelo Visual Studio Express 2013 e ForWeb, e você pode desenvolver aplicações para desktop usando a linguagem C Sharp ou a linguagem WebNet. Cada uma dessas ferramentas, esses sabores, você pode trabalhar tanto na linguagem WebNet como na linguagem C Sharp. Ok? Então, não confunda a versão para Windows com a Windows Desktop, tá? Na versão Windows Desktop, você pode desenvolver aplicativos Windows Phone. Então, vamos ver quais são as limitações das versões Express. Então, como eu disse, as versões Express permitem que você inicie o desenvolvimento com a tecnologia .NET, da plataforma .NET da Microsoft. Você pode, inclusive, desenvolver projetos comerciais. Mas, essas versões, elas têm algumas limitações. Por exemplo, as versões Express não possuem a ferramenta Exception Assistant, ou Assistente de Exceção. Que é uma ferramenta que exige uma caixa de mensagem, um tratamento de exceções, tá? Ele exibindo o tipo de exceção, o rascamento da pilha, a exceção interna e um link de ajuda para o erro. Uma mensagem de erro e informação adicional para ajudar a identificar o porquê o código está com esse estado de exceção. A versão Express não tem essa ferramenta. Além disso, nas versões Express, você não pode usar qualquer ad-ins ou extensões. Então, ferramentas populares que, geralmente, você instala no Visual Studio, como R Sharp, Ad Essentials, Report Viewer, você não pode instalar nas versões Express, tá? Uma exceção seria o ad-in Nuget, que você tem ele disponível na versão Express, tá? O que ajuda muito, tá? Outra limitação é que os tipos de aplicação que você pode criar serão definidos pela edição instalada. Por exemplo, se você instalar o Visual Studio 2013 Express for Web, você só vai poder criar projetos para a internet. Você não pode criar um projeto Windows Phone ou Windows Forms, né? Nessa visão, nessa versão. Da mesma forma, se você possuir o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop, você vai poder criar um projeto console, um projeto Windows Forms, um projeto WPS, mas você não pode criar um projeto web, ok? E uma outra coisa interessante é que o Visual Studio Express, ele tem o seu próprio ID do aplicativo, tá? Isso significa que você pode ter instalado qualquer versão Express com outras versões do Visual Studio, né? Então, se você instalar o Visual Studio Express for Web, você pode instalar o Express for Desktop, você pode instalar uma versão para o Ultimate, não há conflito, tá? Não é o caso de qualquer outra versão do Visual Studio 2013. Por exemplo, você não pode instalar a versão Professional do Visual Studio 2013 na mesma máquina e instalar a versão Premium, tá? Agora, você pode ter o Visual Studio 2013 em paralelo com o Visual Studio 2012, 2010, 2008, 2005, tá? Porque eles possuem um ID de aplicativo diferente, ou seja, versões diferentes, tá? Então, resumindo, você pode ter qualquer versão Express instalada com qualquer versão paga, tá? E com qualquer outra versão do Visual Studio. O que você não pode ter é, na mesma versão, ter duas versões distintas com o Visual Professional e a Premium lado a lado. Bom, então vamos lá. A versão Professional, tá? Ela é o ponto de entrada do IDE completo do Visual Studio. Com essa adição, você pode criar qualquer tipo de aplicação dentro da mesma IDE. Isso significa que você pode criar um projeto Windows Form, um projeto Web Form, um aspecto MVC, você pode criar um Windows Forms, serviços WCS, aplicações Windows Phone, aplicações Windows 8 e assim por diante. Ou seja, não existe limitação contra o tipo de projeto na mesma IDE. Então, ela é ideal para o desenvolvedor que quer ir além das versões Express, a um custo acessível, tá? Então, nessa versão, você tem recursos básicos, como modelos de projetos, ferramentas de depuração, inspetor de página, análise de estática de código, simulador Windows 8, Windows Phone, tá? Então, os únicos recursos que você não tem nessa ferramenta ainda é o CodeLens, o CodeCone, né? E algumas limitações que a versão Professional possui é com relação às ferramentas de teste, onde você, na versão Professional, você pode realizar apenas o teste de unidade. E, além disso, você tem, nessa versão, as vantagens do custo, né? E que você está em um patamar acima da versão básica. Ela é ideal para os desenvolvedores independentes, né? Que querem iniciar de uma maneira profissional o desenvolvimento na plataforma .NET. Vamos para a outra versão. A versão Premium, ela é uma versão que fica entre a versão Professional e a versão Ultimate, tá? Ela tem tudo o que a versão Professional tem e possui alguns recursos adicionais, tá? Ela é utilizada, assim, por um desenvolvedor mais avançado ou um arquiteto de software. Então, nessa versão, nós vamos encontrar métricas de código, tá? Ferramenta para cobertura de código, como o Código, Coverage Tool. Você tem a ferramenta FIX Microsoft para testes de unidade. Você tem ferramenta para testes de interface. Você tem o recurso Code Cronin, tá? E, para a arquitetura e modelagem, essa edição Premium, ela adiciona o recurso de validação de arquitetura, que tem os diagramas UML de conformidade, como diagrama de atividade, caso de uso, sequência e componente. A restrição é que esses diagramas estão no formato de somente leitura, tá? E, na versão Ultimate, você tem essas diagramas, tanto como leitura e gravação. A versão mais recheada, ó, seria a versão Ultimate, tá? Ela é a mais comprata de todas as versões e nela você tem tudo o que a plataforma do .NET pode te oferecer. Então, tudo nela, leitura e gravação, as funcionalidades adicionais, como o Código e Nens, estão presentes aqui. Nessa versão, você tem o item Trace, que é uma ferramenta para depuração, tá? Você tem também análise de despejo de memória, você tem as ferramentas para arquitetura, para profiling, para test, né? Você tem a interação com o mapeamento do código do depurador, tá? Você tem uma característica importante, que é a carga da web baseada em nuvem e o teste de desempenhos. Então, essa versão seria a versão mais completa, tá? Apenas para você ter uma ideia, eu não sei quais os valores corretos, mas, por exemplo, a versão Professional, o custo dela, seria na faixa de até mil reais. Enquanto que a versão Ultimate, está mais ou menos na faixa de dez mil reais, tá? Para você ver a diferença de preço. E a versão Community 2013, é uma versão que inclui todos os recursos e funcionalidades do Visual Studio Professional 2013, tá? Ela é otimizada para uso por desenvolvedores individuais, estudantes, colaboradores de projetos, open source e equipes pequenas. A restrição é que ela não pode ser utilizada para emendos corporativos, tá? Para desenvolvimento de projetos corporativos. Então, com isso eu fiz um pequeno resumo e comparação entre as versões do Visual Studio 2013. E, por falar nisso, vou lembrar que a Microsoft já disponibilizou a versão do Visual Studio 2015, é uma versão Preview, tá? Ela não é um release, ela pode só ficar alterações até a sua data final de liberação. Mas, essa versão do Visual Studio 2015 Preview já traz correções de bugs, tá? Que foram introduzidas nas CTPs anteriores. E, como toda nova versão, ela apresenta novos recursos e melhorias. Como, por exemplo, ela suporte para a criação de sites com o AspNet 5, que pode ser usado em múltiplas plataformas. Incluindo Windows, Linux e MacOS. Que seria uma grande pedida, né? Você tem uma nova versão do compilador Just In Time, 64 bits, no Net Framework. Você tem melhorias no depurador. Você tem suporte para o comando Peak Definition no editor XML. Enfim, ela está prevista para ser liberada o ano que vem, em 2015. E o link para você acessar aqui os detalhes sobre o Visual Studio 2015 Preview, está nesse link aqui. Eu esqueci de mostrar, mas aqui, ó. Você tem disponível no site do Microsoft os downloads, né? De avaliação. Você tem avaliação gratuita de 90 dias do Visual Studio 2013. O Ultimate, o Premium Professional. E também do Team Foundation. E do Professional, do Test Professional. Que é uma edição para teste. E além disso, você também tem o download das versões Community e as versões Express, né? Para Web, para Windows e para Windows Desktop, tá? É só acessar o site do Microsoft e fazer um download de avaliação de uma versão que você quer realmente utilizar e ver se atende as suas necessidades depois se você adquirir. Ou de uma versão Community, né? Se você é um desenvolvedor independente ou um colaborador, né? Você vai ter uma análise daquilo que vai lhe atender. Ok? Então, com essa visão geral, eu espero que você possa se posicionar entre qual versão do Visual Studio é melhor das suas necessidades. Então, era isso que eu queria falar nessa videoaula. Até a próxima videoaula.